Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal do BR Game, canal exclusivo de games, trazendo para vocês Creed Autosport, um jogo da Codemaster, é isso mesmo, vocês conhecem muito a Codemaster pela série de Fórmula 1, ela começou, na realidade, o pessoal fala que ela começou a série de Fórmula 1 no Fórmula 1 2010, mas não, ela começou o Fórmula 1, foi no Fórmula 1 2009, no Nintendo Wii, só saiu para o Nintendo Wii, não saiu para outras plataformas, só para o Nintendo Wii, e se eu não me engano para o PSP, isso não falha a memória, mas o Nintendo Wii, eu tenho certeza, porque eu já postei o Fórmula 1 2009 da Codemaster aqui no canal, aqui é só vocês irem lá na série Fórmula 1, vocês vão achar todos os Fórmula 1 lá, todos, todos os Fórmula 1, vocês vão achar lá. Bom, estou dizendo para vocês, aí do lado, tem a descrição do jogo, dia, mês e ano, e as plataformas aonde o jogo foi lançado, tá ok? É só vocês dar uma conferida, com certeza esse jogo tem em todas as plataformas, em todos os consoles, eu estou jogando 360, mas pode ver aí que tem em outros consoles. Lembrando, para quem não sabe, o canal Luber Game, o meu canal é um canal onde eu posto jogos, para aqueles que não conhecem, passar a conhecer, se por acaso você não conhece o Bridge, realmente, o jogo de corrida, muito bom, você vai passar a conhecer agora, se você já conhece, vai matar a saudade, os demais, os demais, apenas vão ver o Noob jogar, tá ok? Então vamos lá, isso é muita enrolação, vou mostrar para vocês aqui, ó, só o modo carreira, ele joga, você pode jogar online, tá? Você joga online com outras pessoas, tem, existe campeonato online, tem um campeonato personalizado, que você pode personalizar, vários tipos de campeonato, esse que eu vou mostrar aqui para vocês, é esse aqui, justamente para mostrar as categorias que tem, você pode jogar com o seu colega em tela dividida, ah, você pode chamar um colega, vai ter uma disputa dividida, as configurações, e aqui você compra algumas outras coisas, como carro, pistas, algumas coisas, para você melhorar o seu game. Então vou mostrar aqui, ó, modo campeonato, selecionar aqui, ó, então eu tenho aqui, ó, campeonato de turismo, a disciplina de turismo, né, disciplina de turismo, eu tenho essa aqui, a C, a B, a A, a super, tá vendo, ó, a classe minicoupe, a minicoupe, a classe tour, entendeu? Aqui, essa que eu mostrei aqui, ó, aqui são as corridas, né, pode ser corrida contra o relógio, ou apenas corrida, são eventos, números de eventos, pode ser um, dois, quantos eventos você quiser aqui, inteligência artificial, você pode mudar, entendeu? Para médio, difícil, muito difícil, muito fácil, fácil, eu sempre jogo meus jogos no médio, você pode escolher as pistas aqui, ó, tem várias pistas aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, olha a quantidade aqui, ó, há um montão, um panorama, essa tem no Forza, tem no Gran Turismo, tem no Project Car, essa outra aqui, a de Barcelona também, que tem o circuito de Fórmula 1, a Kutama, essa aqui, algumas pelo nome, tem no Istambul, por exemplo, tem outros, outros, é, Autosport Race, a Hockheim, tem Hockheim, a São Marinho, aqui, ó, tem a Yasmarine, que tem também na Fórmula 1, tem outros, o circuito Red Bull, tá, que, se não me engano, é o circuito da, da, Hungria, né, se não falha a memória, aqui, é o São Francisco, mais cifre de rua, Washington, tem circuito de ruas também, tem circuito, tanto a Fórmula 1, como, como de turismo e tudo, Américo, Chicago, Dubai, Paris, Autômbro, tem muita pistas aqui, ó, Brad Head, uma pista antiga, muito antiga, os corredores de Fórmula 1, chegaram a correr, chegaram a correr aqui nessa pista antiga, Indianapolis, a minha pista predileta, o meu circuito predileto, é esse aqui na Fórmula 1, em qualquer jogo, que eu jogo, o meu circuito predileto, é esse aqui, ó, Spam, foi o Clonchon, é o que eu mais gosto, e voltamos aqui, vamos voltar lá, eu vou mostrar pra vocês, então tem o Gran Turismo, que eu já mostrei pra vocês aqui, ó, se eu apertar aqui, ó, pra avançar, pra tá pronto, vai mostrar o carro, tá, o carro clássico, lá em cima, demora um pouquinho a carregar, tá, gente, ó, só que o seguinte, esses carros, você vai desbloquear com o tempo, tá, tá vendo, parece um Scott XR3, não é isso, vamos ver um Scott XR3, ó lá, eu acho que é um Scott XR3, ah, se errar, não sei, entendeu, antes de começar uma corrida, aqui, eu vou mostrar também aqui, tem a Gran Turismo, a Resistência, que é Enduro, essas são corridas longas, circuitos longos, tá vendo, GT, Enduro G1, esses aqui são corridas bem longas, entendeu, Ford GT, Osmar, Enduro, quer dizer, são, 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 eventos longos, tá, são eventos de resistência, são corridas, é, bem longas, deixa eu ver qual carro que tem aqui, Ford GT 40, olha só, apertar aqui pra ver, mas existe bem mais carros, tá gente, bem mais carros, você vai desbloqueando os carros, você vai adquirindo mais carros, no modo carreira, é melhor pra isso, tá vendo, tá vendo, então, eu já mostrei aqui, o, o turismo, né, Fórmula Turismo, Residência, esse monoposto aqui, são mais carros de, tipo, Fórmula 1, Fórmula 3, tem os munsos, né, ó, é muito carro, gente, é muito carro aqui, pra quem gosta, são carros tunados, né, esses munsos aqui são carros tunados, quer ver, personalizados, né, que pode se dizer isso, deixa carregar um pouquinho, que demora um pouquinho pra carregar, ó, ó, o Camaro, o Camaro lindo, tá, você pode tunar o carro também, antes da corrida, deixa eu ver mais o que nós temos aqui, ó, corrida de rua, tá, que são os carros mais, os carros de corrida, modo grupo, tem que ter corrida de demolição, cara, aqui tem corrida de demolição, aquele bate-bate, aquele, aquela, aquelas corridas de demolição, vou mostrar pra vocês aqui, os carros são personalizados ou não, essa musiquinha de fundo é meio repetitiva, ela é meio chatinha, eu ia tirar ela, mas eu acabei de tirar, tá vendo lá, olha só, tá vendo, vou dar um zoom aqui, ó, isso aqui é pra bater mesmo, então, é um jogo de corrida, que eu acho que deveria ser mais valorizado, mais divulgado, então, eu vou fazer a divulgação dele, tanto nesse canal, como no outro canal, tá, como eu gosto de jogo de, de fórmula, tipo fórmula 1, eu vou colocar aqui, e, modo médio, vou escolher a pista, claro, se for acrochar, né, é lógico, entendeu, e, 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 vamos lá, vamos lá, olha só, é tipo um fórmula 3, né, se vocês for analisar, tinha um fórmula 3, depois vocês podem personalizar o carro, tunar o carro, selecionar a identidade, ó, 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 tá vendo, a Razer, motosport, cara, esse jogo aqui, vocês podem fazer um monte de coisa nele, entendeu, é um jogo de corrida bem múltiplo mesmo, é como eu falei, é pouco de virgado, pouco falado, infelizmente, ó, aquele Monster Energia, aquela categoria, né, ó, que carro bonito, vou correr com ele aqui, só pra, e com o tempo, você desbloqueia também, tá, algumas coisas, mas lá no modo carreiro, que você faz o campeonato ali, ó, eu vou fazer corrida única, né, mas, ah, mudou o circuito pra Indianápolis, eu esqueci, quando você muda o carro, você muda o circuito, não tem importância não, esqueci, quando você muda o evento, muda o carro, muda o circuito, então, acabou caindo, no circuito de Indianápolis, mas o objetivo aqui é só mostrar, né, correr, correr, ah, eu posso turnar o carro, né, eu recomendo vocês turnarem o carro, tá, eu recomendo vocês turnarem o carro, porque, é difícil ganhar, mesmo no modo, no modo normal, vocês conseguiram ganhar do outro, tá, ó, você pode instalar peças, regras, saber as regras da corrida, botar assistência, pra você que, aqui é bom pra você que, não tem muita, joga muito jogo de corrida, mas tá querendo jogar, tem assistência que ajuda muito ali, eu praticamente, eu podia colocar meu nome ali, eu acabei esquecendo, botar Luba R Game ali, eu acabei esquecendo, as visões, ó, de Anápolis, ô caramba, ah gente, danifica o carro também, não vou te falar não, mas danifica o carro, tá, é que eu não bati muito forte, eu só postei ali, depois que você danifica o carro, ele começa a puxar pra um lado, puxar pro outro, fica quase difícil, quase impossível dirigir, dirigir não, de pilotar, né, falar dirigir, um carro desse aqui, é até um sacrilégio, só um pouquinho aqui, só um pouquinho aqui, só dar uma aumentada no som aqui, só dar uma aumentada no som do carro, do carro do carro, do carro do carro, ah, atenção a frente, um carro rodou, ah, esqueci de falar, ele não tá só legendado em português, ele tá dublado em português também, então eles vão avisar, se tem acidente na pista, se tem algum problema no carro, não tá, é a Codemaster, né gente, ela, na realidade, acho que esse cara que fala aqui, é o mesmo que o do, do Fórmula 1, o 2 que passou a ser dublado, faça algumas ultrapassagens na segunda volta, estamos perseguindo o pelotão. Esse jogo aqui não é tão fácil, pra quem é mais hardcore aí, mesmo no médio, ele não é tão, não é um simulador, não é um simulador não, simulador puro não, mas ele chega próximo ao simulador, se você te mexer em algumas coisas. Oh caramba, dá na grama, que sujar o pneu, eu derrapo. Ah caramba, caramba, que quebrou, o carro do negócio do carro, perdi a dianteira, É da merda O carro já está saindo de lado Perdeu velocidade Perdeu velocidade de reta Vamos para a última volta Conquiste algumas posições É porque eu não estou no modo campeonato Se eu estivesse no modo campeonato mesmo Ele ia falar para me... Ele ia falar algumas coisas Quando o volante fica vermelho ali É porque o carro não está bom O ícones ali A dificuldade de fazer a curva Vai ter que eu cometi o erro É o negócio do vácuo também Você pode pegar o vácuo Mas quando você pega o vácuo Sem a asa dianteira É complicado Pau a pau Pelo menos eu cheguei em último Deixa eu ver qual a colocação que eu fiquei Em décimo Eu tinha largado em último A equipe minha também Lá em cima Mostra a energia Outro evento Solta a corrida Agora spam flancloshan Eu acho que eu errei do negócio Eu coloquei dois eventos Era para ter colocado um evento só Na verdade eu coloquei dois eventos Entendeu? Eu coloquei... A primeira corrida já estava em Indianópolis E agora a segunda É spam flancloshan É onde que eu vou correr É onde que eu gosto mais Não é uma pista fácil Mas compensação Então gente Eu aviso Eu se fosse vocês Tunava um carro Aumentar a capacidade alta Para a máxima Estou saindo lá embaixo Tem um tal de Felipe Santos Ali Esse jogo você pode jogar Tanto Local como online Com os colegas Isso aqui está invertido É isso mesmo? Espera, espera, deixa eu reiniciar Porque eu acho que está invertido Isso aqui Ou isso aqui é spam flancloshan antigo Espera aí Eu acho que é spam flancloshan antigo Eu não troquei a pista direito Essa aqui Olha lá É circuito de spam Olha lá Do lado você vê Ah, está invertido Olha lá Está invertido Por isso que eu Olha, cadê a curva principal Agora vem aquela curva toda Volantino ficou vermelho Então é sinal que não fiz tanta merda Gente, mas tem a pista Oficial dos colegas Eu estou avisando isso Para vocês que tem Essa aqui é oficial Só que está invertido Olha lá O pior que você correr invertido É complicado, né? Você tem que gravar É a primeira vez que eu jogo É a primeira vez que eu jogo Spam flancloshan invertido Nunca tinha jogado invertido Eu acho que também nunca vi um gameplay Aí o spam flancloshan correndo com o spam flancloshan invertido Muito bom Aí você pega uma subida Na outra é uma descida Que você pega uma subida Próxima curva lá é para a direita Opa, um acidente na frente Fantástico, fantástico Quem está assistindo o vídeo até agora Entendeu? Não perdeu Não perdeu essa Spam flancloshan Quem é fã de jogo de corrida? Ah, lembrando gente Que Eu tenho um canal Que é o Lube R Gamespeed O meu segundo canal Que é um jogo exclusivo de corrida Exclusivo de corrida Lá eu só posto corridas De carro, de moto, bicicleta, tudo Esse é um dos games que vai para lá futuramente Eu acho que dessa vez vai me dar bem Porque como Eu gosto tanto de spam flancloshan Que você vê Eu corro até no invertido Até no invertido eu corro Eu corro Finalidade Cortou caminho Não cortei caminho não Não cortei caminho não Fiz traçar direitinho Recebi uma penalidade ali Não cortei caminho Aí não Aí é roubo Aí passei direito Passei direito Passei direito Passei direito Caramba Já era Já era Corrida já foi E aqui não tem aquele negócio De voltar não Olha lá O volante já está Amarelo Já fica mais difícil De pilotar Porque aquela curva Na posição normal dela Eu faço em alta velocidade Já Invertido Eu não consigo fazer Pô Estava em quarto Não Estava em primeiro Torcer para Ver um acidente Na frente lá Ai caramba Ficou cê Para ocorrer um acidente Lá As visões que tem Tá gente Ó Só as visões Ficou essa visão Dentro do carro Igual eu Tá aqui Vamos para a terceira volta Acelere o ritmo Atenção Há um acidente Lá na frente Tenha cuidado Com os carros parados Podia ter aproveitado Essa escorregadinha Desde lá Na frente Você não pode pisar Na zebra Não A penalidade É a linha branca Aquela linha branca Ali não pode Você pode até passar Na zebra Mas não na linha branca Seu companheiro De equipe bateu E caiu Para o segundo lugar Ah Grande coisa Estava em primeiro Ah Aqui que eu me ferrei Todo Talvez aquela curva Ali eu faço Em alta Invertido Não dá Fazer em alta A força G Joga para outro lugar Aproximar aqui Fazer uma manobra Aqui Retardar a freada E fazer a curva Estão doidos Para bater Entre eles Mesmo Opa Aqui Boa Manobra Boa 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 Manobra Boa Muito boa Sexto Vou pegar o Vaco Aqui Pegar o Vaco Pegar o Vaco Ah Esse jogo Tem Vaco Tá Gente Quarto Quarto Lugar Muito bom Muito bom Para uma batida Aquela Muito bom Mesmo Então tá aí Gente Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Eu particularmente gosto muito do jogo Acho que deveria ter Esse jogo deveria ser mais divulgado Pela quantidade de categoria que ele tem Pela quantidade de carro que ele tem Pela quantidade de pista que ele tem Pela quantidade de opções que ele tem E pelo desbloqueio também Se não me engano Aqui você desbloqueia alguns carros também Ou compra na loja lá Algumas categorias Então tá aí Mostrando para vocês Muito bom mesmo Espero que tenham gostado Para aqueles que assistiram o vídeo até agora E não conhecia esse jogo Passou a conhecer agora Aqueles que assistiram o vídeo até agora Mataram a saudade E os demais Acabou de ver o Noob jogar Simplesmente o Noob jogando Vocês viram aí Tranquilamente o Noob jogando Quanto é isso Espero que tenham gostado Fique com Deus E fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus